Já imaginou ter liberdade financeira, geográfica e tempo? Então faz o seguinte, clica no link aqui abaixo que eu tenho uma oportunidade incrível pra você. Vem! Senhor Jesus, o trabalho dignifica o ser humano e já na criação é algo pensado e abençoado como sustento da vida humana. Senhor Jesus, enquanto estiveste neste mundo, foste um humilde carpinteiro. Foste compassivo e misericordioso com os pobres, excluídos e necessitados. Por isto, Senhor, por intercessão de São José, olhai com especial atenção os que hoje mais sofrem e necessitam. Senhor, nós cremos na tua promessa que ao bater, a porta será aberta e por isso rogamos que no mundo inteiro, e em especial no Brasil, por intercessão de São José Trabalhador, as decisões políticas e sociais ajudem os trabalhadores a serem mantidos no seu trabalho. São José, Provedor São José, defensor da Sagrada Família, suplicamos sua intercessão para que todos possam ter o pão de cada dia, moradia, dignidade, saúde e proteção. Ilumina, Senhor, por intercessão de São José, os empregadores. Que sejam compassivos e tomem decisões acertadas para o negócio e também para a sociedade. Amparai, Senhor, todos os trabalhadores, autônomos, com ou sem carteira assinada, empreendedores, donos de pequenas, médias e grandes empresas. São José Trabalhador, rogai pelos trabalhadores. São José Trabalhador, rogai por todos que estão em crise financeira. São José Trabalhador, rogai em particular por esta causa que novamente apresento. Dizer mais uma vez a causa Senhor, eu confio na Tua graça. Senhor, eu confio no Teu poder. Amém. Ave, São José Homem justo, esposo virginal de Maria, e pai davídico do Messias, bendito és Tu entre os homens, e bendito é o Filho de Deus que a Ti foi confiado. Jesus São José, Padroeiro da Igreja Universal, guarda as nossas famílias na paz e na graça divina, e socorre-nos na hora da nossa morte. Amém. Bendito seja São José Bendito seja São José, que fortes testemunha da glória de Deus na terra. Bendito seja o Pai Eterno que vos escolheu. Bendito seja o Filho que vos amou e o Espírito Santo que vos santificou. Bendita seja Maria que muito vos amou. Lembrai-vos de São José Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença, a vós com fervor me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai Adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las pedosamente. Oração a São José do perpétuo socorro Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tomar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo o poder junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede o Pai protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivemos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José do perpétuo socorro rogai por nós que recorremos a vós. Oração a São José Operário Para pedir emprego Ó Meu querido Santo Trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego. Dá-me forças e coragem para não desistir no primeiro não. Que eu tenha a disposição de Santa Teresa d'Ávila, a simplicidade de Maria de Nazaré, a força de Santo Antônio. Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país. Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e de esperança no Domingo da Ressurreição. Meu São José, Padroeiro dos Trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de um novo dia para minha família. Prometo, com o dinheiro do meu futuro emprego, ajudar uma instituição de caridade a divulgar essa devoção. Por Cristo Senhor Nosso. Amém.